Meu nome é João Carlos Vendas e eu trago para vocês três dicas incríveis para você começar a vender muito bem pelo WhatsApp. Confira só. Primeira dica e claro, vamos começar pelo começo. Primeira coisa que todas as pessoas vão olhar ao falar com você ou com a sua empresa é a sua foto do perfil. Será que a sua foto de perfil faz alguma relação com o produto ou serviço que você quer vender pelo WhatsApp? Digo isso porque a maioria das pessoas que eu conheço utilizam o mesmo número para a vida pessoal e profissional, mas o seu cliente não identifica isso. Ele procura exatamente alguma relação daquela pessoa que está falando com ele, se é alguém conhecido, se é uma empresa, se merece crédito ou não. Dicas de foto, foto do produto, foto com uniforme, foto da empresa, seja qual for a foto escolhida, a dica número um é que ela tem uma relação com o produto e serviço que você vende. Segunda dica foi lançado no Brasil no mês de janeiro, o WhatsApp Business. Uma ferramenta muito bacana para você configurar e já deixar algumas mensagens programadas para quando o seu cliente entrar em contato com você. Dois grandes diferenciais do WhatsApp Business é que você pode configurar uma mensagem de saudação. E assim, a partir do momento que o seu cliente mandar a primeira mensagem para a sua empresa ou para o vendedor, ele já recebe imediatamente uma mensagem pré-configurada. Outra coisa muito bacana do WhatsApp Business é que você pode configurar também uma mensagem de ausência. Assim, mesmo naqueles horários em que não tiver nenhuma pessoa para responder o cliente, ele pode ter alguma informação sobre horário de atendimento, sobre disponibilidade ou sobre alguma informação genérica que todo mundo pergunta. Terceira dica, essa eu faço um destaque muito especial. Porque a maioria das empresas que a gente faz implantação do WhatsApp Vendas, elas se deparam com a realidade em que a maioria dos clientes perguntam basicamente as mesmas coisas. E a dica para isso é que você aproveite essas perguntas dos clientes para desenvolver o seu script de vendas. Um bom script definido é quando você já coloca em um arquivo, que pode ser um arquivo de Word, por exemplo, aquelas principais respostas, as respostas mais frequentes das perguntas que seus clientes fazem. Sempre colocando como principal objetivo aquilo que você deseja com o WhatsApp. Digamos que seu objetivo seja fazer o agendamento de uma visita ao seu cliente. Então, toda conversa do script, ela visa chegar a esse objetivo. Tem as respostas que vão direcionar a sua conversa para a visita, para o local ou para a disponibilidade do seu cliente. Superando objeções, fazendo perguntas certas, você com certeza vai usar o seu script para conseguir êxito no seu resultado no WhatsApp. Essas são nossas três dicas para você utilizar o WhatsApp para vender mais e melhor. Vamos voar!